E aí pessoal, beleza? Meu nome é MacLei, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube Boas comprinhas feitas aqui para moto, para outras coisas aí, né, e que vocês vão ver em breve Mas, então, vamos aqui, vamos virar aqui a câmera para poder mostrar o unboxing para vocês das coisinhas aqui interessantes aqui Mas antes de não se esqueça, dê o like no vídeo, com certeza esse vídeo vai ser útil para você Vai ser no mínimo interessante, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos aí Só ver algumas coisas aqui, valeu? Então, vou virar aqui a câmera aqui para a gente gravar aqui Bom pessoal, vamos aqui abrir, vamos começar pela embalagem menor Para a gente vir aqui, tomar cuidado para não arranhar o que está aqui dentro Fica aqui no arranha, né, isso aqui é extrema importância aí para nós motociclistas, não tem mais nada aqui dentro Aqui é anteninha corta-pipa, eu comprei duas, né, anteninha, que essas aqui é de prender na haste do retrovisor É isso mesmo, né, apesar de minha moto atual ter antena disponível para botar no guidão Podemos dizer que no guidão eu tenho coisas mais importantes Mais importantes não, eu tenho outras coisas para pendurar, né, e para não faltar espaço Essa daqui é que prende no retrovisor, né, mas não é no... junto com o retrovisor, né Essa daqui você prende, ó, dá para ver aqui, ó, na haste do retrovisor, onde fica o espelho, né Então fica muito mais fácil de você posicionar, muito mais simples de você instalar, né Então em breve vamos ter vídeos aqui mostrando a instalação disso aqui Eu comprei o kit com duas, que eu estou na dúvida se eu coloco uma ou coloco duas, né Vamos ver aí para frente aí como é que vai ser, até fazer a instalação, como que vai ser isso daí Então deixa eu botar para cá e vamos abrir o segundo aqui Que isso aqui tem que tomar cuidado para abrir Porque isso aqui tem coisa de tecido Então pode rasgar, né Vamos lá Parapapá Parapá Bom, como vocês já sabem, foi a moto que eu comprei, né Então isso aqui é o par de pedaleiro de borracha Né, que é o estribo, né Com o parafuso, né E amarra a lana e também o tenereia e pacrossa, né Que é o mesmo pedaleiro de borracha Para colocar, né, que deixa mais macio, né Esse kit aqui já vem com o parafuso próprio para a instalação, né Então é o kit de pedaleiro de borracha Não tem nem mais muito o que mostrar aqui, né Duas pedaleiras e dois parafusos Allen Ó Dois parafusos Allen, né Para você prender a pedaleira lá no estribo, né Mas aqui, na verdade, o estribo na pedaleira Aqui é o estribo de borracha Né, então que a lana é igual a tenereia Ela vem com a pedaleira de metal ali direto Que ali destrói tênis Como eu não faço off-road, né Então isso aqui vai também Promete trazer mais conforto aí Mas com certeza vai distribuindo menos o tênis E vocês vão ver aí Esse daqui é um produto aqui Que já vou tirar da embalagem Que é um produto que me recomendaram Um inscrito aí me recomendou Que é um produto Deixa eu terminar de rasgar aqui Né, ele é um Kazan, né É o da Razux O Kazan limpa capacete O Razux é o fabricante Se não me engano é da Vonix É a mesma empresa, né Aqui tem até o Razux em alto relívio na embalagem Bem bacana, né Kazan, Red Red, no caso, é a questão do odor Tem o azul Que é a fragança, né O odor, a fragança, né Ele é o limpa capacete Você pega Borrifa no capacete Borrifa na parte interna Para a parte interna do capacete, tá Eu não sei se isso aqui pode ser usado na parte externa Depois eu vou ver E vou mostrar um vídeo É... Mostrando para vocês o uso, né Mas aqui é só você borrifar na parte interna da forração Tu borrifa Borrifa no... Deixa a gipa alguns 2 segundos 3, 5 segundos 10 segundos no máximo É... Depois você borrifa na toalha de microfibra Aí você passa no capacete ali por dentro Ele limpa O capacete higieniza Tanto esse negócio aí, né De uma vez só Sem precisar desmontar o capacete e lavar Bem legal Que fica bem prático e rápido E seca muito rápido, né Porque para você desmontar o capacete Lavar Esperar secar toda a espuma Isso aqui não É super rápido Super legal Super tranquilo Fazer super prático, né Na verdade Vou botar assim que dá para ver na tela toda aí Para vocês verem Então, né O capacete E esse daqui é uma bolsa É uma bolsa... É... Bolsa porta-fio Bolsa... A gente vê se aqui tem um nome Né Uma travel bag, né Para você botar fio Botar coisas, né Carregadores Botar algumas coisinhas aí Dentro dela E o que eu achei legal Porque ela é um tamanho bem compacto Né Dá para você adaptar Para colocar qualquer coisa Né Até um drone Se você quiser Se é que vocês me entendem Né Então O que eu gostei dela É que ela tem as divisões fixas Ó Aqui tem as divisões fixas Né Botar assim de lado Como é fácil vocês verem Para você botar cabos Tal Não sei o que Tem um elástico aqui É bem legal, né Que você põe individualmente aqui Né Uma bateria, né De drone Que não é tão grande assim Então Dá para você botar Né Os fios de cabo Conectores E aqui As divisões internas É velcro É velcro aqui Velcro aqui dos dois lados Né E vem com três divisões Três tamanhos diferentes Tá vendo Um Dois Três tamanhos diferentes Ó Dá para ver Ó Esse aqui é maior São duas grandes E um pequeno É isso mesmo São duas De tamanho grande E um tamanho pequeno E aqui pela lateral Tu vai prendendo Quer ver Deixa eu tentar mostrar Para vocês aqui O que Aí não dá para ver Muito bem Na tela Porque está bem próximo Mas acho que dá Para vocês terem uma noção Pegar aqui A divisória grande Vamos dizer Que eu vou querer Botar um negócio comprido Ó O velcro Prendo aqui A outro velcro Prendo aqui Ó Pronto Aí eu dividir Aqui para um negócio Ficar aqui Aqui eu coloco Outro negócio comprido E esse aqui Eu divido Esse aqui Eu posso pegar Tanto aqui Por exemplo Ah não Aqui vai ser um negócio Comprido Para cá E aqui vai ser Dois pequenininhos Você pega Aqui Aqui ó Tá vendo Aí você molda De acordo com o que você quer Guardado De acordo com o que você quer Proteger Né Eu achei essa bolsa Bem legal Bem interessante Né E eu vou fazer o seguinte O link Para comprar ela Eu vou deixar o link Para comprar Essa bolsa E tal Está aí na descrição Do vídeo também Eu vou depois O negócio Que eu quero guardar Aqui dentro Né Eu vou Arrumar direitinho Mas é uma bolsinha Bem legal Ela é bem construída Né Essa daqui É um tecido Que lembra Não é jeans Né Mas o formato A cor Lembra jeans E o tato Dele Lembra um jeans Mas não chega a ser um jeans Não Aquele tecido Que é parecido com jeans Mas não é jeans Sabe Eu não sei o nome direito É Consultando aqui A minha especialista Ela não viu Só pela minha descrição Como fosse sarja Só que não é O tecido É É bem grossa mesmo Deve ser uma sarja mesmo É bem grossa E por trás Ele tem a forração Aqui por trás Então Cara É uma bolsa Que O fecho É um fecho Simples Não tem nada demais É um fecho Simples Mas é um fecho Honesto Podemos dizer Ele tem São dois lados Tanto aqui Quanto aqui São dois lados Os dois Aqui Você põe os dois No canto de cá E você vê que o fecho Os dois juntos Corre muito bem Eu acho isso muito legal O positivo Quando o fecho Corre muito bem Livre Leve Solto Tem menos chance De arrebentar Então é uma bolsinha Bem bacana Comparando por exemplo Com Para vocês terem ideia Do tamanho Do Esse produto Da Vonix O Kazan Para quem Ou a antena Porta pipa fechada Só a antena Só A antena ali Você vê que Sobe bastante espaço Porque a embalagem toda Não A embalagem toda é grama Só a antena Mais ou menos Você vê que é uma bolsinha Bem legal Se não me engano Ela tem entre 28 por 38 Por 10 Se não me engano É a medida essa Eu vou deixar a medida dela No link do anúncio dela Para vocês verem Exatamente dessa medida Que eu comprei Para mostrar para vocês Eu vou ver aonde Eu vou encontrar O melhor Custo benefício O link para vocês comprarem Eu coloco para vocês Para vocês comprarem Mas é isso aí pessoal O unboxing É rapidinho É pessoal É isso aí A bolsinha Eu vou falar logo Já gravei o unboxing Vou botar um unboxing Desses aqui antes O drone ali Que vocês vão saber Em breve aí Qual foi o drone Que eu comprei Essa bolsinha vai ficar legal Para poder guardar o drone Não é própria Mas por enquanto Vai essa Depois Como comprar mais equipamentos Para o drone Mais acessórios Eu vou comprar uma bolsinha própria Para o drone Mas acho que não Essa aqui eu gostaria Essa bolsinha É muito legal Ela é bem grossa O que falta aqui Seria uma abinha Para poder botar cartão de memória É Pode dar uma bolsinha Pode não ver bolsinha Nesse daqui É eu gostaria Essa bolsinha Simpática Eu acho que vou comprar Outra também Para guardar Quando for fazer viagens Vou comprar mais acessórios Talvez eu compre Uma outra câmera Uma outra GoPro Ou uma SJCAM Uma SJCAM Apesar que estou passando De umas rifas Pode ser que eu ganhe Mas eu vou comprar Uma outra bolsinha dessa Porque quando for fazer Viagem de moto De longa duração Uma bolsinha só para o drone Eu vou comprar Uma outra de outra cor Para ficar os acessórios Garregador Bateria Aquele negócio todo Cara Gostei Sabe E o tecido É mais grosso Do que eu imaginava Sabe O tecido é bem grosso mesmo Não chega a ser sarja Que é um tecido mais grosso Ele é mais duro Mas ele é bonito A boa aparência Gostei Gostei Boa Gostei Vale a pena O pedaleiro para a nova moto Do canal A Lander 250 Estribo Pedaleiro Pedaleiro para a moto Deixa eu ver se é o nome Isso aqui Aqui é borracha do estribo Para a Lander 250 Nera 250 E crosser Mais parafusos Porque geralmente É vendido só a borracha Aqui é a parte Que entra o parafuso E aqui é a parte de cima Mas vocês vão estar vendo Acho que aí dá para vocês verem Aí assim dá para vocês verem Inclusive aqui onde pega o pé E tal A bota Do cliente que está usando E aqui é parafusado na moto E vem com os parafusos Esse kit aqui vem com os parafusos Eu já comprei separadamente E não vem com parafuso Eu tive que improvisar o parafuso E como é o par mesmo Que eu vou ter que botar Já vem com o parafuso Eu vou ver o seguinte Se eu lembrar Na hora de instalar Eu coloco Aí qual é o tipo De parafuso Tamanho Da rosca Ou vou na loja De parafuso Comprar Vê parafuso aqui E tal Comprar Esquece também Qual é o tipo de parafuso Ainda deixa o parafuso Reserva Eu coloco para vocês Qual é o parafuso Porque às vezes você encontra A maioria dos anúncios É só do estribo sozinho Só do Da borracha do estribo A borracha do estribo Pedaleia Sei lá Eu só encontro Só ele sozinho Então Vou ver se consigo Colocar aí Que aí você pode Comprar sozinho A vez você perdeu um Tal Você já tem um Sei lá Você compra os dois Separados A vez é mais barato Porque tem que equalizar O preço do produto Com o frete Para ver se vale a conta O parafuso é barato Você encontra Só precisa saber Qual é a especificação certa Do parafuso Então dessa borracha Do estribo aqui A anteninha corta-pipa Eu comprei duas Não sei se eu coloco Só uma Não sei se eu coloco As duas Já estou na dúvida Estou querendo Colocar as duas Vamos ver aí Como é que vai ser E o limpa capacete Que eu vou usar agora Vou limpar ali Não sei se eu vou andar de moto Hoje não vou andar de moto Mas final de semana Eu vou andar E eu vou ver também Se vai secar rapidamente Então hoje ainda Acho que mais para de noite mesmo Até de noite mesmo Eu vou Para limpar O meu capacete Para ver Eu estou com medo Eu estou com medo Para ver qual é a sujeira Como vai Nossa Como deve sair preto O negócio de sujo Esse capacete nunca vai ver O negócio vai sair preto Acho que o produto Vai reclamar assim Vai virar para mim Aqui assim Pô Não precisava deixar Não precisava chegar Nessa situação Né irmão Pô Qual é compadre Acho que o O Razux Vai virar para mim Eu falei Eu falei Tá vendo Aqui um capacetinho Aqui O capacetinho Vai virar para mim E quer assim Pô Qual é irmão Acho que vai acontecer isso Porque Estou até com medo De um resultado Mas Agora tem um produto E essa é a vontade Desse produto Você consegue limpar Higienizar ali A parte que entra Em contato Com a tua cabeça Sem precisar desmontar Lavar Esperar O dia inteiro Para secar Porque o negócio Seca rapidamente 15, 20 minutos Depois de aplicar Já está seco Inclusive no meio De uma viagem Tu pode levar ele No meio de uma viagem Talvez você pegar Um frasquinho menor Porque daqui vai Mal bem Porque o problema De moto É peso O problema de moto É espaço Para carregar bagagem Então você pode pegar Aqueles frasquinhos Menorzinhos Até tem um kit aqui Que eu comprei uma vez Com uns frasquinhos Que era para botar Desodorante Não sei o que Para viagem Mas o objetivo Era para botar Coisas de moto Que era para botar Na época Negócio de corrente O óleo de corrente Que era para botar Um produto Para poder Higienizar a jaqueta E calça E tinha um outro Negocinho de espreco Não sabia qual era O produto ainda Mas sabia que tinha Um produto E eu comprei Esse aqui Da Razux Que é um de melhores Que tem Dá para comer líquido Dá para botar No frasquinho menorzinho E você leva Na viagem Aí tu chega No hotel de noite Passa o paninho ali Pega um paninho Pega a toalha Do hotel lá Passa Vai ficar preto De suja Vai ficar limpinho E você no dia seguinte Você prossegue a viagem Com o capacete limpinho Até no meio da viagem Mesmo assim Você para para almoçar Está suado para caramba Aí você fala assim Caraca o capacete vai estar nojento Na hora que eu voltar Então pega ali Um papel a toalha Ali e tal Joga no capacete Passa E quando você está comendo Ali já secou Você volta O capacete cheirosinho E tal Então isso aqui Vai ser bastante útil Bem legal Isso aí Valeu pessoal Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing genérico Com várias coisas Obrigado por assistir o vídeo Até a próxima Tchau, tchau